Recentemente em Poçado, nesta terça-feira, foi a vez de fazer a apresentação pública do Conselho de Administração da Agência Reguladora Multissectorial da Economia. O maior compromisso do Conselho Segundo, seu presidente Isaías Barreto, é ter uma regulação independente de qualidade que trabalhe o interesse das pessoas e esteja ao serviço do país. O que pretendemos é uma regulação de excelência. Nós estamos num país pequeno, de parque de recursos, onde temos, como em todos os países, uma imperiosa necessidade de uma regulação forte, assente na defesa dos interesses dos consumidores, mas também que procure promover a sustentabilidade dos operadores e que esteja, acima de tudo, ao serviço do desenvolvimento de Cabo Verde. É fundamental nós termos quadros capacitados, motivados e que possam contribuir para essa dinâmica, para a implementação dessa agenda de regulação de excelência, sempre no contexto cabo-verdeano, um contexto de otimização de recursos e de busca de excelência. Pelo que é necessário encontrar respostas de acordo com os desafios do país e da regulação, requerendo também utilizar as melhores práticas internacionais. Nós vamos procurar, naturalmente, usar as melhores práticas internacionais nesta matéria. Obviamente, faremos os estudos necessários, faremos um trabalho com uma base bastante fundamentada, com uma base científica, para que o processo de tomada de decisão seja um processo informado e desta forma, para que nós possamos minimizar as hipóteses de falha. Numa altura em que o país é confrontado com vários desafios, o vice-primeiro-ministro deixa mais um ao Conselho. É óbvio que nós temos que criar um quadro que dê confiança ao governo, mas também que dê confiança aos consumidores e às empresas que atuam no mercado, enquanto entidade regulada. Queríamos deixar aqui este desafio para uma regulação de competência, de qualidade, de excelência, uma regulação discreta, mas uma regulação também que seja capaz de ouvir o governo, de ouvir as entidades reguladas, de ouvir os consumidores, uma regulação que seja capaz de estar atenta às novas tendências nos mercados internacionais. E precisamos dar uma resposta com qualidade no mercado de Cabo Verdeiro. Desafios que, segundo Isaías Barreto, serão feitos todos os esforços para serem colmatados.